Música Vibrações positivas! Hoje, dia 13 de maio, em clima do dia das mães, você já sabe, o canal elétrico está no ar, comigo e a cantora Maraíza, a dama do forró, vai ter os vídeos engraçados, vai ter uma matéria exclusiva, diretamente de São Paulo, com Pice, Picerico, nosso querido Gabriel Leão, com matérias exclusivas, você não pode perder o seu programa, que só está começando, e hoje, no Agito, o meu super DJ, botando a galera pra dançar! Dança demais, olha o molejo do super homem! Vai, chão, fumaça, chão, fumaça, chão, fumaça e... E aí, que música? Essa música, nós queremos dedicar a todas as mães do Brasil. Feliz dia das mães! Através da minha querida mãe, Nossa Senhora, e da minha mãe, sempre querida, Dona Anissinha, eu desejo e dedico este programa a todas as mães do Brasil! E a partir de agora, cantando e encantando, botando você pra se apaixonar. Quem? 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 Com vocês, Maraíza! Vamos cantar, então! Vamos dançar forró? Vamos lá, dançar forró! Bem lentinho, vai! É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai, me deixa só O segundo passa a não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você Quem sabe canta? Vamos lá! Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado chave forte Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olha pra trás já fui embora E todo esse cantinho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passa a não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado Quando eu tiver jogado chave forte Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Quem gostou pode bater palmas Quem não bater palmas vai pagar a conta Seja bem-vinda Obrigada, Fabiana Ao programa Canal Elétrico Maraís, a dama do forró Isso mesmo Sempre agitando E o DVD? Isso, o DVD tá aí A gente lançou ele no dia 7 de abril A gente, na verdade, a gente gravou ele no dia 7 de abril Lá no Subúrbia E a gente tá mostrando aí Tá novinho, mas chegou hoje pra você aqui Olha aqui, grandes patrocinadores Que nós fazemos questões Principalmente quando nós estamos na televisão Como a TV Atalaya, a TV aberta pra todo o estado Agradecer aqui a Papagastu, Petrox, Shopping Jardins, TNT Suplementos, Emagrecente, Seguralta, Madeirão Ipanema, Infográficos Aqui é Manoel, Cavalo Marinho, Casa Alemã E a Lion Parabéns a esses patrocinadores Que acreditam e investem No artista sergipano Sem eles eu não teria feito nada disso aí Graças a Deus E a sua família tá aqui Essa família aqui Essa banda maravilhosa Olha aqui, ó Mostra aqui, ó Eu e ele Igualzinho Só na uma bota Combinaram Estamos no mesmo peso Pode olhar Você pesa quanto? 60 Se eu ficar com 60 quilos Só vai aparecer a cabeça Aí, meu amigo, não vai dar pra ninguém Pra eu entrar pra direita Eu tenho que dar a seta Já pensou eu com 60 quilos Caranguejo de cabeça pra baixo Só botar o pauzinho Vamos conversar Você fica aqui com a gente, né? Fico sim Estamos aqui Cadê o grilo? O grilo Isso é o grilo, viu? Bem, galera Chegou a hora Cadê as palmas pro Cacá da Cacé? Boa tarde Rapaz Eu já sei Hashtag Cacá é jovem Eu já sei imitar Cacá chegando Na hora que a gente vai falar da Cacé Como é que é? Eu faço bem assim, ó, galera E com vocês agora Cacá da Cacé Valeu, valeu Grande Cacé Olha, Cacé você fala com o dono, viu? É, meu amigo Essa é a grande diferença A Cacé trouxe uma super novidade O cartão presente É isso mesmo Agora vai ser impossível errar o presente da mamãe Se você ainda está na dúvida do que comprar Com o cartão Cacé, o presente, né? O cartão presente Cacé Você escolhe o quanto quer gastar Poxa, só tem uns 50 aqui, ó Vários exemplos 70, 40, 75 75, 100 reais 100 reais Pode ser cumulativo Pode comprar dois de 100 Pode comprar dois de 100 Você dá, mãe Pra eu não estar me metendo Você vai lá Monta seu kit Monta seu como, mamãe Compre o que você quiser A mãe vai lá com o cartão E escolhe o que ela quiser Às vezes a mãe também Está querendo também Já comprar um presentinho Pra dar de lembrança a outra pessoa Isso mesmo E aí, meu amigo Deixa a mamãe à vontade Então, presta lá na Cacé Do Shopping Premium Tá certo? O presente da sua mãe Tá lá também Tá aberta hoje, sábado Até as 22 horas Shopping Premium Esse horário Esse horário é a única loja aberta É a da Cacé Do Shopping Premium Isso mesmo As lojas Cacé Estão localizadas em quatro endereços Pra melhor se ver Avenida Hermes Fontes Avenida Desbargador Mainá Rua Itabaiana Shopping Premium Se preferir E a gente tem o Disque Entrega É o 3027-7775 Ou o Zap Zap 99527775 Siga agora mesmo A Cacé Nas redes sociais E fico por dentro De todas as novidades E promoções Cacé Celulares com você Em qualquer momento Isso mesmo, cabeça Eu sou prova viva Que essa semana No show O último show que houve Meu celular caiu do bolso Quebrou aquela tela Eu fui na Cacé Ali na Hermes Fontes Do lado do McDonald's Cheguei Ele não tava nem lá Só pra você ter ideia Porque às vezes Ah, porque é Fabiano Não, tem nada disso E eu vi o movimento E as pessoas chegando Eu sentei Fiquei lá me distraindo Tomei meu cafezinho Minha água Na mesma hora Consertaram Eu já saí com o telefone Falando Express, né? Rapidinho Express porque A gente trabalha Eu pelo menos Dependo muito O meu trabalho Depende muito Do celular Eu fiquei preocupado Vou passar pelo menos Um dia Sem o aparelho Não, na mesma hora É o nosso compromisso Realmente E aceita o cartão, viu? Paguei no Banese Card Paguei no Banese Card Isso mesmo Lá ainda perguntou Quer dividir? Eu falei Divida Que cabeção Aí dividi lá Paguei na mesma hora E outra coisa Você fala com o dono, viu? Você fala com o dono Pode me procurar Com o dono e com a dona É só mandar me chamar Quem manda mais é ela Mas quando ela não tá Ele manda Falando nisso Um beijo Mave, meu amor Um beijo minha mãe também Tem que lembrar Não pode lembrar Por favor Não pode esquecer Olha na câmera Na câmera 2 Câmera 2 Câmera 1, por favor Aqui close Pra ele fazer agora Música de homem apaixonado Não, precisa não Por favor Agora Na câmera 1 Mave, meu amor Você sabe que você É a mulher da minha vida Eu gostaria de dizer Que eu te amo muito E feliz dia das mães Você me deu o maior presente Do mundo Que é nosso filho Kawan Um beijo Te amo Rapaz Valeu Eu vou chamar Obrigado Os vídeos engraçados Tá mecendo em mim Manda abraço aí DJ Luquinhas Feliz dia De que? Pra você Luquinhas Deixa eu ver O DJ Luquinhas Preparou a seleção Com os vídeos mais engraçados Quem vê Você quer ver o seu vídeo Sendo exibido aqui no canal Manda Cara A maior tranquilidade A gente passa aqui Todo mundo aí em sua casa Vai dar risada Tá aí o zap zap Do cabeção aqui Tá bom? Com vocês a partir de agora No clima do dia das mães Os vídeos engraçados Com ele Seu Cuca Seu Cuca é eu Seu Cuca chegando aqui na área Olha elas Vai dar problema Olha o problema aí É o problema mesmo Olha o cachaça Ciro vai Que isso Batendo dentro É cachaça Doando mais quem? Não ando sozinho Estão lento Pode entrar Agora César Cielo Treinando pras Olimpíadas Que lascou Que isso menino? Presta atenção no serviço Acelera a Muriçoca Acelera a Muriçoca Aí a pessoa vem Que é isso aí Uma bicicleta Lá vem ela Meu Deus do céu Eita Perdeu os quatro dentes Foi né O Cineide mulher Hoje o Cineide mulher Tu tava Pensando Que é isso? Que o suco de limão congelou é ruim? Ah o suco de limão congelou é uma delícia Uma delícia Mostra aí pra nós como é bom Olha Eita Eita Vai engoiar Mulher é uma delícia Uma delícia mulher Mulher do céu Pode tomar Isso é que é incentivo Tudo é ruim Tudo é gostoso Bora ser fitness também Bora ser fitness mulher Vamos ser bem magra Tomar um pouquinho vai Oh meu Deus Eita Tá bom Tá bom Tá bom Senão quem vai ficar engoiando aqui Sou eu Bota um funk agora Pra gente terminar esse negócio Eita E você que tem vídeos interessantes aí Pra mandar pra gente WhatsApp tá aí na tela Manda aqui pro canal E semana que vem eu tô de volta Com mais vídeo Mais resenha Mais fuleiragem Fui Tchau Aí foram os vídeos engraçados As palmas pra Luquinhas Seu Cuca Mas chegou a hora mais gostosa do programa Essa é a hora da Maratá A Maratá não é fábrica apenas de café Pelo contrário Existe uma diversidade enorme de produtos A chocolatada A chocolatada pimenta Adoçante Ketchup Macarrão Chá Mingau Caldo Tempero Eu mesmo adoro o chá O chá verde Depois daquela alimentação Você toma aquele chá verde Maratá É top Para conhecer mais os produtos da Maratá É só acessar o site www.maratá.com.br www.maratá.com.br Maratá é melhor no café, no lanche, no almoço, no jantar Desfrute do melhor Maratá é o melhor que há Falei Vale agora a cabecinha de melão E acesse o site www.maratá.com.br Vamos cantar? Vamos cantar? Quem canta? Os males espanta E ela é a dama do forró Isso A gente mistura um pouco de funk no forró também Tudo que o povo gosta de ouvir Vamos escutar um pouquinho? Um ano de carreira Isso Já tem um DVD gravado Isso, um DVD gravado Jornalista, cantora Jornalista, cantora Simpática Né? E a voz Ó, nota 10 Obrigada Passou por aqui a sucesso em todo o Brasil Fã em Deus Deus abençoe as vibrações positivas Com vocês Maraísa, dama do forró Vamos dançar Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e bomba no chão Chão, 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 chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela rala com a bunda no chão Quando ela sarra e bumbum no chão Chão, 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 chão Vai, vai, dança!